Campeonato Acreano, Sub-15, Sena Madureira e Santa Cruz, que pressionou o adversário levando perigo ao gol. Mas o ataque esbarrava em um velho problema, corrigir os erros de finalização. Vinícius sai driblando do meio do campo, na hora de fazer o gol, chuta em cima do goleiro. Lucas toca para Samuel, que só é parado com falta. O goleiro Zeneto preocupado com o chute de Vinícius. Samuel, que ficou afastado dos gramados devido a atividade extras na escola, voltou com sede de gol. Enquanto não conseguia fazer, servia Vinícius, que não estava de bem com o gol. Ana Madureira tinha dificuldade para chegar ao gol do adversário. Samuel lança Vinícius, que preferiu tocar para Lucas, que chutou para ninguém. O ataque do Sena não conseguia passar pela defesa, que rapidamente voltava para fazer a marcação. Tentaram mudar a estratégia chutando de longe. A marcação não chegava e Arthur avançava até lançar para Samuel, finalizar. Mas o zagueiro tira em cima da linha, o que seria um golaço. O Sena Madureira também pecava na finalização. O Santa Cruz retribuía do outro lado. Lucas, dessa vez, preferiu tocar para Samuel, que marca um golaço. 1 a 0 Santa Cruz e sai feliz da vida comemorando o gol. Fez até um M para alguém ali na arquibancada. Quem será, hein? Guilherme tocou para Marquinho, que chutou em cima da marcação. E no rebote, Guilherme aproveita e marca um golaço. Final de jogo, Santa Cruz 2, Sena Madureira 0. E no rebote, Guilherme tocou para Marquinho, que chutou em cima da marcação.